Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez essa reação análise aí de uma batalha Tem bastante gente pedindo, vi que gerou bastante polêmica em torno disso sobre o resultado Que é Kant vs JP na última edição da aldeia, no caso a edição de ontem Mas antes de começar isso aqui, peçam engraçadamente o seu like e a sua inscrição Porque hoje vai ser um dia muito da hora Além desse vídeo agora ao meio dia, eu vou estar trazendo um vídeo às 3 horas E às 6 horas o vídeo falando sobre como funciona o regional, estadual e nacional No âmbito do estado de São Paulo Então fiquem atentos que às 6 horas vai ser esse vídeo Vídeo bem legal pra vocês, diferente aí da maioria Então fiquem atentos Além disso, nesse momento deve estar saindo lá no canal da Norte também A final da Norte entre eu e o Croy Dá uma atenção, assim que você acabar esse vídeo, vai lá no vídeo Porque foi uma puta final Papo reto, merece a atenção de vocês aí E marcha na boneca, já deixou o seu like se inscreveu Bora pro vídeo de agora Novamente, Kant vs JP acirrado Não vi o vídeo Mas vi que tem muita gente conformada com o resultado Pelo que eu soube, o JP passou Ele foi o campeão da edição Então acho que estão reclamando que o Kant deveria ter passado Deve ser isso, não sei Vamos ver aqui Vou ser bem honesto E tentar ser o mais justo possível Quando acabar os 3 rounds 3, 2, 1 É da fila o Jaca? Eu não vim aqui saber sobre sua vida Eu nem te botar direciona Me estou em cima dessa batida É tipo poesia Seu vagabundo, abraça de caderno Poesia profundo Do inferno Ela, eu vou te levar Você sabe muito bem Mas eu não vou que levar Aí, hoje, mano, você vai sair com sua cara roxa Até porque você veio com cara de trouxa Mas tudo bem Seu mano, pode fazer o verso Eu vou comandar Mas o que importa não é É só cara de trouxa É só rima Então quero ver tu mandar Tá que bom, tá que bom Só o bagulho do Jaco Que eu acho que é um equivo que faz isso Eu vou até pegar aqui pra não esquecer Vou anotar aqui pra não esquecer É, é da fila mesmo Eu atiro a concorrência Eu nunca liguei nem pra você Faz resistência Pois seu trocadilho Não tem a coerência Eu vim de fila e preferência Porque todo meu culé é da sua preferência Rima de excelência Eu, só faço bom, só tireiro Eu nunca liguei pra assistência Porque agora eu já conto canções Porque agora eu já trago razões Essa porra é filidiana É o Alivavá e os 40 ladrões Não vou até ver Eu não faço Eu te faço Eu não vou fazer foto Eu não olhei pra tu Eu não me falo Eu não vou like do anonimato Tá ligado que seu papo é torto Se o Atlético ganha o do oito Porque agora a mãe é pedido Pira você pedido Porque vai sair morto Boa Bom, deu muito bem, mano Muito bem Claramente 1x0 JP O ataque do Kant foi legal Mas claramente 1x0 JP A rima do Alivavá tem uma espécie de erro Mas tem uma dupla interpretação Até conferir pra ver se não tava louco Pra contar Métrica diferente Métrica diferente Você só ramela Você só ramela Por isso tá na mochila Porque o JP é mais favela Hoje eu vim de fila Pra ganhar o Rocafella Pulto ataque, hein, mano Não é nada simples responder isso aí Falou muita coisa Vamos ver Esse flow é bem judiciário Vamos até falar aqui Boa Boa É um monstro Terceiro, meu terceiro Terceiro, terceiro 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 A Bob, a Bob A Bob gosta A Bob gosta Terceiro Terceiro Com mochilas, ó Isso não é mochilas Tem que animar Terceiro 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 Eu tô ali, babá, porque pra mim é mané Agora eu vim tombar, porque pra mim cê é um zé Eu não visto você não assistiu o Aladim Eu faz o seu fim porque falta ninguém Porque depois que o gênio saiu da lâmpada Ele pode fazer a generidade que quiser Isso bem, sabe que isso é normal Isso é letal, enquanto você assistia o Aladim Eu assisti o Jim, ganhando o nacional Eu não me sinto bem, que é o que eu faço a gente O que eu faço a gente Boa Equilibrado É foda Boa Boa Ah, o personagem, tá Os caras ficam putas, né mano? Se eu lembro da pescava do JP, os caras não gostam desse bagulho Tá Já tenho a minha opinião já Vamos ver se vai ser a mesma do Jurados Ou da plateia Eu quero um barulho que curtiu a mesma do JP O Jurados foi o TF com o Kant Dois jurados com o JP Bem, vamos lá Concordo 100% Concordo 100% de cara E assim, família, eu realmente não entendo que chororô é esse que tá tendo, véi Meu, vocês são muito chorão, véi Parça, assim Tenho bastante coisa pra falar, mas Eu fico impressionado com o chororô desse público, cara Eu só aceito esse tipo de chororô, assim Eu acho que é aceitável Não vou nem falar eu, vai Eu acho que é aceitável esse tipo de chororô Não é nem aceitável Eu acho que a gente consegue entender De onde vem esse chororô Se for um desses dois grupos que eu vou falar aqui agora Grupo número 1 Pessoas que são muito fãs do Kant Que não conseguem ver ele perdendo Então elas ficam lunáticas Elas têm um bloqueio Onde elas não conseguem Não é nem que elas estão maldosas É que elas não enxergam Elas não conseguem ver o cara perdendo Pra elas é sempre assim E não é só o Kant Pode ser qualquer MC que seja o seu ídolo, né Então eu acho que devem ser pessoas desse grupo Ou um outro grupo que eu falo Que são as pessoas leigas no assunto Do que a gente envolve como técnica em batalha Como assim, leigo? Você tá ofendendo as pessoas? Não, as pessoas têm que parar de achar que leigo É sinônimo de ofensa, né Eu, por exemplo Sou leigo em sistema cardiovascular Eu não entendo nada Sistema endócrino Sobre as pteridófinas Sobre a Lady Mendel Sobre, sei lá, e por aí vai Um milhão de assuntos Eu sou leigo Até futebol Eu sou leigo Eu não manjo muito de futebol Eu sei ali mais do futebol Ali em 2007, 2008 Que eu assistia quando eu era menor Eu lembro Depois de muitos anos eu parei de ver O próprio basquete mesmo Eu também sou até que leigo Eu não vejo muito basquete Eu jogo mais do que assisto E por aí vai Muitos assuntos Eu sou leigo nesses assuntos Assim como muitas pessoas são leigas Em batalha de rima As pessoas acham que batalha de rima É Ah, mas é como a opinião Pode ser leiga Eu não tô falando sobre opinião Do que você gosta de escutar Sobre o que você acha legal Mais engraçado Em quem você quer votar Não Eu tô falando em relação A técnica A criatividade A combatividade O nível de freestyle Todos esses fatores Eu sempre digo e repito A plateia Ela é emoção Os jurados são razão Não tem problema Você votar no cara Que você gosta mais Que você achou que foi melhor Porque você não tem a obrigação De saber tudo Que um jurado sabe Você não tem a obrigação De ter a vivência Que nós da batalha de rima temos Mas você tem o dever De respeitar E tentar entender O voto dessas pessoas Você não tem que ficar achando Que você sabe do bagulho não Falando Nossa cara Roubo Jurado Filha da puta Nossa Claramente Deu Kant Não amigo Não deu Kant Se eu fosse jurado Eu votava claramente no JP Assim como os dois E assim como Grande parte das pessoas Que eu troquei ideia Falaram a mesma coisa E quem são essas pessoas MCs de batalha Ah, então todo mundo Tá numa conspiração Contra o Kant É né É mais fácil falar Que existe uma conspiração Contra o Kant Do que você pegar E tentar entender O voto de uma pessoa Que vive a cena Todos os dias Mas não Você O Pedrinho Que fica atrás do computador Jogando Free Fire Vendo os caras Entrar em banheira De Nutella E aí de vez em quando Você vê uma batalha de rima Você acha que você entende mais Onde eu quero chegar Onde eu quero chegar com isso Você que vê batalha de rima De vez em quando Ou só assiste a aldeia Ou só assiste Quando é de algum MC Que você gosta Não precisa ser o Kant Você tem que parar De tentar criar Essas teorias Das conspiração Como se o Kant Nossa Os caras odeiam o Kant Aí teve um cara Que comentou ali Parafraseou Ah, depois vocês não sabem Porque os MCs Pararam de ir na aldeia Repetindo aquela rima do Kant Família Pelo amor de Deus Tem nada a ver O Kant não é Não é invencível O Kant pode perder também Sabia? Sabia? O Kant é um cara Que rima muito Que tem uma puta trajetória Faz parte da minha caminhada Como MC ali Na trajetória dele Um cara que já chegou Em estadual, regional Já ganhou Santa Cruz Já ganhou O maior campeão da aldeia Já ganhou tudo Que vocês possam imaginar É um cara foda Com a trajetória impecável Só que não é porque Ele fez um monte de coisa Que necessariamente Ele é invencível E quando ele perder Vocês tem que aceitar Pelo amor de Deus Família Senão fica insuportável E eu vejo Numa outra percepção Eu vi gente falando assim Ah, jurados mais uma vez Roubando o Kant Não Jurados mais uma vez Salvando um resultado injusto Porque ia passar o Kant E quem ganhou a edição Foi o JP Olha aí Se não tivesse jurado O campeão já ia ser outro E por que eu estou falando isso? Porque razão e emoção São coisas que não se cruzam Mas que devem ser balanceadas O público vota pela emoção Assim como a internet Olha pela emoção A grande parte Os jurados Os MCs E a outra Grande parte De pessoas que convivem Com a cena Agem mais pela razão Ah, então quer dizer Que uma pessoa Que está na cena Não pode falar Que o Kant ganhou Uma pessoa que está na internet Não pode falar Que os jurados estão certos Não, tem nada a ver também Você pode estar em um Desses outros grupos E votar de maneira diferente Só que a grande parte Se comporta desse jeito Baseado em quem conhece A cena E as coisas que envolvem Uma batalha de rima E quem conhece pouco E dá tudo certo Você pode conhecer pouco Você não tem obrigação De conhecer muito Mas você tem o dever De respeitar a opinião E a percepção De quem convive Com o bagulho 100% As pessoas atacando O Kaoi E o Andrade Eu não consigo entender Um negócio desse, mano O Kaoi é um cara Que ganhou a liga, mano É um cara com anos de batalha Até hoje rima Rima no vagão Tem som fodido Aí na internet Um cara, mano Com uma bagagem absurda Ele sabe muito bem Avaliar uma batalha de rima O Andrade Não precisa nem falar, né O cara é uma máquina De fazer hit Rima há muitos anos Já foi campeão De um monte de batalha Sem falar Que ele é o maior campeão De algumas batalhas aí, né Um cara com uma puta trajetória As pessoas querem também Questionar o voto dele Então assim Pelo amor de Deus, mano Você pode ter sua opinião Que você acha que o Kant ganhou Mas em vez de você Ficar frustrado E descontar Faz assim, ó Vamos mudar a narrativa Vamos mudar a personagem Em vez de você pegar E falar assim Jurado, filha da puta Roubou Em vez de você fazer isso Por que você não fala assim Pô Por que o jurado Votou no JP Eu não consigo entender Vou tentar entender Vou buscar entender Por que vocês não podem fazer isso Tentar entender o outro lado Por que vocês não querem, né É muito mais fácil Você comprar a ideia De que o jurado É um ladrão pau no cu Do que você tentar entender O voto dele, né Você prefere ficar nessa sua bolha De ignorância De leiguice, né Então continua assim Enfim Agora eu vou falar sobre Algumas questões aqui Primeiro ponto A primeira rima que o Kant Mandou ali sobre a marca Do Jaco Do JP É uma rima que não é nem Porque o Kant falou Acho que qualquer pessoa Que mandar Eu não recomendo Esse tipo de rima Por que? Porque é um tipo de rima Que você precisa ter o visual Ele falou o bagulho do Fila E ele não deixou claro Que ele estava falando Tipo Ah, você está usando Um Jaco da Fila Da marca Fila Ele fez um trocadilho Então se a pessoa Não estiver lá na frente Enxergando Ou o jurado Não tiver o campo de visão Para poder ver Fudeu Já é uma rima Que ele pode perder, né Então é uma sugestão Não só para o Kant Mas para qualquer MC Evite mandar rimas Que dependam Da pessoa Ter que visualizar Sempre tente mandar Uma rima Que dependa 100% Da audição Que o cara pode gritar Sem ter que ver nada É perigoso Esse tipo de rima Mas foi uma rima boa Ainda assim Um ataque legal Do Kant Só que o JP Respondeu muito bem Com muita métrica Claramente o JP Primeiro round Tem uma rima do JP Que ela tem uma dupla Interpretação Se fosse para um lado Seria incorreto Que ele fala Fila indiana E depois ele fala Ali Babá Eu até conferi Porque eu fiquei na hora Falei Opa Ali Babá não é indiano Pelo que eu sei É mais na região das Arábias Não tem nada a ver com Índia Mas A fila indiana É um termo Que a gente usa Para qualquer tipo de fila Que é uma pessoa Atrás da outra Então se foi no sentido De fila Está tudo certo Se foi no sentido De Índia Para falar Do Ali Babá Aí está errado Mas é dupla interpretação Então não tem como Falar que ele errou Mas isso me incomodou Na hora Eu até dei um confero Para falar Será que estou chapando Enfim Mais um a zero JP Segundo round JP atacou super bem Ataque muito forte E o Kant Ele fez um negócio Que podia fazer ele perder De dois a zero Que eu já venho falando Há algum tempo Que aquele flop Cortado Que ele fala assim Novamente, esse é um flow perigoso O que fez o Kant ganhar o segundo round Foi que a punch dos 40 ladrões do governo foi muito boa Foi muito boa a punch que ele mandou dos 40 ladrões lá no governo Alguma coisa assim que ele falou Foi muito boa, muito boa Essa punch garantiu pra ele o terceiro round Porque em quantidade de punchlines ele mandou menos que o JP Só que essa foi uma punchline de qualidade muito alta E por que ele mandou menos punchline? Por causa desse flow que ele faz assim Ele tem que parar de fazer esse flow Principalmente porque ele vai disputar o regional E o regional é batalha por tempo e não bate-volta O bate-volta é só no terceiro Se ele chega no regional e faz isso daí Tem grande chance dele se fuder Porque se ele cair, por exemplo, o Barreto Tá na chave dele O Barreto pega os 45 segundos de ataque Faz um ataque onde ele manda 8 punchlines Aí o Kant tem 90 segundos Se ele fica fazendo esse flow assim Ele vai mandar muito menos punchline Aí o Barreto vai vir nos outros 45 Mandar mais 8 Fudeu Por mais que o cara possa ter punchlines de qualidade alta Se o outro tiver qualidade alta nas punchlines também Só que tiver mais punchline o cara ganha Então esse flow do Kant Eu acho que ele tem que parar de fazer Tô falando como sugestão mesmo Em batalha de 30 segundos Ou 45 ou 90 Ele tem que fazer só no bate-volta Porque é um flow que ele curte fazer Porque no bate-volta é o mesmo número diverso pros dois Então foda-se Ele faz o tempo que ele quiser Mas no 30 segundos ele tem que otimizar o tempo dele Então esse tipo de flow Muitas vezes faz o Kant perder de 2x0 E o pessoal não entende Que a quantidade de punchlines fica inferior É que essa ele conseguiu compensar Então recomendo o Kant mudar esse flow Aí vamos lá pro terceiro round Que é o que interessa Round bem legal Por sinal foi um round muito bom Primeira volta dos dois Equilibrado Tava aqui ó Se anular a primeira volta dos dois Segunda volta a mesma coisa Então até a segunda volta do terceiro round Eles estavam igual igual Ninguém tava ganhando nada Na terceira volta O JP já veio mais forte Mandou duas ali O Kant Mandou uma Não respondeu tão bem Na terceira volta Então o JP tomou a dianteira Na terceira volta Na quarta volta O que que acontece O JP de novo Mandou duas E o Kant Ele até mandou punchline também Só que são punchlines um pouco mais É Digamos assim Menos criativas Né Essa daí do padrasto Tipo É não sei o que do Apolo Eu sou seu pai Isso é meu filhinho Tipo Beleza Ele quer mandar É jogo de cintura e tal Mas ele já mandou muitas vezes E Não tem como eu dar O mesmo tipo de nota Pra essa punch Com uma punch que eu nunca ouvi Você entendeu Então assim Esse tipo de punch Eu entendo que ela é engraçada Ela as vezes deixa o cara puto O adversário O JP ficou com o maior cara de cu ali Assim como o Apolo também fica Só que se torna uma punch que Que é clichê né Que a gente já ouviu muitas vezes Ele falar esse bagulho do Ah eu sou seu pai O seu filho Aqui não sei o que Fica muito repetitivo Tá ligado Então eu não consigo ver O mesmo nível de qualidade Nessa punch Pra uma punch Que eu nunca escutei Saca Mas ainda assim O Kant fez um round muito bom Pra mim é clara A vitória do JP Mas o Kant fez um round muito bom Já tá muito melhor Do que Dos últimos meses Que ele tava mais afastado Dá pra ver que ele tá se dedicando aí Que ele tá voltando Que ele tá querendo se preparar Pro regional Dá pra ver que ele tá muito mais Focado Isso é muito legal Queria ver ele colando Em mais batalhas Colando Na Rosa Na Norte Na Zil Na Brasilândia Na Arte Em todas que ele puder colar Eu quero ver ele colando Além da Aldeia Porque eu acho que isso vai dar Uma elevada no nível dele Enfim É isso gente Eu não consigo entender Quem fica reclamando Não tem problema Se você achar que o Kant ganhou Mas respeite a opinião E para de ser chorão Porque assim Eu na minha percepção De jurado Vejo claramente A vitória do JP E se você achou Que deu o Kant Beleza Mas para de ser chorão E respeita a opinião De uma pessoa Que tá envolvida na cena E quando eu falo Eu não tô nem falando de mim Tô falando do Cauê E do Andrade Que são pessoas Que tem muito mais bagagem Do que você aí O tal do Pedrinho Que fica atrás do teclado Tomando seu Nescau aí Seu 6 litros de Nescau Com a sua diabetes Tralando aí Falando um monte de grosa Aí caindo Caindo salgadinho Caindo cheetos E Nescau No meio do teclado aí Fica falando besteira Faz favor Porra Enfim Mas é isso Salve pro Kant Um moleque muito brabo Tá rimando muito Salve pro JP Mas pra mim foi desão O JP claramente Não tenho dúvida É isso gente Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno do BaWeb Tamo junto Satisfação E é nóis